Doce, doce amor, doce, doce amor, onde tem andado, diga por favor, doce, doce amor, doce, doce amor. Isso foi produzido pelo... Produzido e a música dele. Mentira, do Raul? Cara, olha que louco. O Gerrera era uma grande pessoa também, cara. Conheci também, porra, que cara legal. Agora o Marcos Sur, vim da coisa. Sucesso, tinha uns três sucessos do Gerrera, cara. Mas o senhor, eu quero ser o seguinte, Roberto Carlos, quando você fez aquela música, os olhos dele lacrimejaram aquela... Faz de nananana... Você fez pra ele essa aí. Ah, ela vai dar pra tempo. Essa ele lacrimejou. Essa ele lacrimejou. É, pra falar, agora. Anjo, boa, amor, defeito no meu peito. Vai, Rabeto. Não, não, deixa ele ficar pra cá. Sem você, não sei viver. Bora. Então vem. Que eu conto os dias, quantas horas pra te ver. Eu conto os dias e quantas horas. Eu não consigo te esquecer. Eu não consigo te esquecer. Cada minuto é muito tempo sem você. Cada minuto é muito tempo sem você. Eu não vou saber me acostumar. Sem tua mão pra me acalmar. Vem me tirar da sombidão. E vou abrir o império daqui a pouquinho. Vou comemorar esse momento. Já não me importa quem eu sou. Agora vai, vai esquentar aí. Vamos lá agora. É o que passou, passou. Então vem. Que eu conto os dias, quantas horas pra te ver. É, eu conto os dias. Eu não consigo te esquecer. É, o papagaio falando. Cada minuto é muito tempo sem você. Eu morro de saudade. Sem você. Vem. Vem. Sem você. Boa, esse papagaio, hein? Boa, vamos abrir uma império. 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 Abre aí. Império, 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 império. Império é a cerveja puro malte. É puro malte. É puro malte. É puro malte. Aquela cerveja quando você bebe. Aquela cerveja quando você bebe. Você faz com que o ambiente fique mais alegre. É gostoso. As pessoas ficam mais felizes. Felizes. Tudo dá certo naquele momento. Não é porque é império. Quando você toma uma império. Eu fui num churrasco outro dia e só tinha império. Todo mundo alegre. Todo mundo feliz. É puro malte. Todo mundo contente. Porque império é puro malte. E eu estou vendo aqui um QR Code na sua cabeça. Com núcleo de ralertal. Na sua cabeça. Estou vendo um QR Code. Esse aplicativo. Clica aí no seu celular. Quando você clica. Você entra na websérie. Na websérie que você pode ver. A lei da pureza da cerveja. A lei da pureza da cerveja. É a glupusada. É a glupusada. É a glupusada. Entra no QR Code. Você vai conhecer como é que é feita a cerveja. Você vai perceber. E você vai verificar. Que é puro malte. Tem umas cervejinhas aí. Todo mundo fala. Ah, puro malte. Puro malte nada mesmo. Tudo misturado. Tudo misturado. Mas a império não. Cereal que a gente não sabe qual é. A império não. A império é puro malte. Confira, confira. Eu quero mandar um beijo para todo mundo que me para na rua. Fala certinho. Eu bebo império. Eu amo império. Vocês quando eu falo da império lá. Eu fico todo arrepiado e com sede. Porque quando bate aquela sedezinha na praia. Aquela sedezinha. Aí você fala. Meu Deus do céu. O que eu vou beber? O que eu vou beber? O que eu vou beber? Eu quero beber uma cerveja. O que eu vou beber? Eu quero beber uma cerveja império. Experiment. É isso aí. Michael Suri. Michael Suri. Você é aquele cara que emociona os artistas. Roberto Carlos lá lacrimejou. Roberto Carlos já lacrimejou. Teve uma história do Tim que você estava falando. A música do Tim é... Logo depois do Me Demotivo, eu fiz uma música que é o tema... Hoje é o tema da maioria das rádios do país. É o tema da rádio do país. Porque o pessoal da Rádio Bandeirantes de São Paulo me pediu uma música. E eu fiz com o Paulo uma música que era o tema a rádio falando... O comercial da rádio, não é isso? A rádio fazendo uma declaração de amor para o ouvinte. Para o ouvinte. O que é maluco? No final de ano. É. Resumo essa história. Foi bom que eu cantava a música. Fiz um arranjo bonito com o Língua de Beto. Para a rádio. Para a rádio. Era para a rádio. E eu cantava. É. Foi bom eu ficar com você o ano inteiro. Pode crer, foi legal te encontrar. Foi amor verdadeiro. Fiz para a rádio. É bom quando estou com você. Quando amanhece o dia. Fiz para a rádio. Fiz para a rádio. Fiz para a rádio. Tão bom em poder. Fiz para a rádio. Fantasia. Se acender, se envolver, se ligar, se fazer companhia. Leva o meu som contigo Leva E me faz a tua festa Quero ver você feliz Leva o meu som contigo Leva E me faz a tua festa Quero ver você feliz Isso era pra rádio, né? Era pra rádio aí um episódio... Aí o time foi fazer um show em São Paulo E ouviu a música e me ligou Chorando Sozinho minha mulher sumiu Me deixou Ivanildo Pô Ivanildo Eu vou gravar essa música Adorei essa música Leva não sei o que Falei Tim, essa música não dá porque Ficou como comercial Não vai tocar na outra rádio É tipo um jingle, né? É um jingle Aí ele falou... Eu sou de essa história Não Pô Aí ele falou Como? Eu sou o Tim Maia do Brasil Você não tá acreditando em mim? Você quer me ensinar? Eu ensinei você a cantar A compor E você tá me ensinando Vai tocar violão Ele falou Tire sua voz Que eu vou cantar nesse BG mesmo aí Vou cantar nesse álbum Vou lá no véio O véio era o Lincoln Olivetti Tô lá no Olivetti Daqui a três dias botando voz Três dias depois Tava lá, botou voz Eu falei Não tá alto não o tom? Como meu irmão? Eu não vou cantar no seu tom Você tá falando que o Tim Maia Não canta no seu tom, hein? Eu falei Tá bom Ele cantava alto Aí ele chegou Cantou Aí eu Rapaz Entreguei logo pra rádio Bandeirantes Parra Bandeirantes Cara O Edson Coelho Que era o diretor do marketing O Edson Coelho Distribuiu Pra toda a rádio do país Explodiu, né? Dois meses depois Era o primeiro lugar Vendeu um milhão Depois passou por um milhão Vendeu um milhão É uma cacetada Essa música é fofa Inesquecível O Edson Coelho Não foi o que casou com a Sulaminanda? Não era isso que casou com a Sulaminanda? Não, não O Edson casou com Quem foi que casou com a Sulaminanda? Algum, sei lá Não sei Não, o Edson não O Edson é casado com Com a Cleo Com a Cleo Cleo era do Do, do, do Do grupo Era do grupo Los Angeles Los Angeles Essa aí foi mediúnica Essa aí eu não sei Por que veio Essa foi mediúnica Foi isso aí Foi isso aí Porque o Márcio O Márcio Era Márcio Era Márcio E duas meninas E duas irmãs Sei lá Uma das irmãs A Ana e a Cleo Isso mesmo Era mãe do filho dele Até hoje estão juntos O Márcio O Márcio teve aqui O Márcio teve aqui O Papagaio Falante E ele falou isso Agora que eu tô Edson com ele Que casou com a Cleo Eles abriram Eles abriram Uma música nova Eles abriam a novela É tu essa né É o maior sucesso No trio Los Angeles Um dos grandes sucessos O futuro está perto Fora Tinha retrasos e canções Tinha Não Vá Tinha Solidão São os clássicos Dela Todos os grandes sucessos Joga fora no lixo 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 Cacete já não tá mais Você pisou demais Pra frente é que se anda A vida leve traz A paz que eu quero ter Tão longe de você Eu sei que vai ser duro Mas tenho que esquecer Joga fora do lixo Joga fora do lixo Joga fora do lixo Joga fora do lixo